Hum, como você está linda! Sou Granfina! Ah, como você está elegante! Sou Granfina! Opa, que gata! Sou Granfina! Todos os estilos para mulheres de todas as idades, Granfina Modas, traz todas as tendências da moda dos grandes centros, especialmente para você. E também os looks que fazem o maior sucesso nas baladas. E para você, mulher moderna, Granfina Modas tem alfaiataria própria para o seu maior conforto. Granfina Modas, Coronel José Monteiro 262, no centro de São José dos Campos. Seja você também, Granfina Modas.